E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na novela Maria são sonhos? Duca vence a luta, e Cobra se revolta. Pedro pede ajuda de Nando e sua banda para abrir a porta do apartamento de Lobão. Gael cumprimenta Cobra pela luta. Lobão coloca sonífero na água de Gael. Jade acredita que Cobra tenha integrado a luta e se recusa a falar com o namorado. Edgar ameaça a Cobra e exige que o rapaz fuja com a sua família. Começa a luta entre Lobão e Gael. E Karina se desespera. Pedro e sua banda conseguem arrombar a porta e Karina revela a nação de Lobão. Gael bebe a água adulterada e sofre com o efeito do sonífero e dos golpes de Lobão. Nando consegue avisar a Bianca sobre o plano de Lobão. A polícia chega para prender Lobão, que consegue se desvencilhar e arma seu último golpe contra Gael. Duca defende Gael e acerta Lobão, que revida, e consegue fugir da polícia com o apoio dos seus lutadores. Os paramédicos socorrem Gael, que está desacordado no ringue. Karina se atira em direção ao pai, que reage ouvindo a voz da menina. Todos seguem com Gael para o hospital. Edgar apoia Cobra, que avisa que se afastará por um tempo e voltará para buscar a sua família. Lobão alerta Luiz sobre o cerco da polícia e orienta a fugir. Gael se recupera e volta para casa. Lucrece insiste para que Jade fique ao lado de Cobra. Edgar revela que o rapaz não entregou a luta. Jade se surpreende. Edgar com Cobra e acusa o advogado de corrupção. Juvenal ameaça Jade, mas Cobra o desarma. Jade consegue aplicar um golpe contra Edgar e foge com Cobra usando o carro do advogado. Edgar arma uma cena para que incrimine Cobra e inventa para Lucrece que o rapaz sequestrou Jade. Edgar acusa Cobra de estar envolvido no esquema de apostas do campeonato com Lobão e mostra para a polícia a gravação de uma conversa entre os dois. Cobra consegue dispersar a polícia. Germano mostra a notícia sobre a fuga de Lobão para Nath, que reconhece o namorado. Edgar procura Lucrece, mas se surpreende com a presença de Edgar em sua casa. Cobra liga para Edgar. Edgar consegue disfarçar a ligação de Cobra para Edgar e Lucrece. Gael e Karina se preocupam com Cobra. Gael anuncia que treinará Karina. Todos apoiam Lucrece, que acredita que Jade foi sequestrada por Cobra. Edgar mostra a duca a Gael no vídeo de Lobão e Cobra sobre o esquema de aposta. Ensinua que a luta será cancelada. Edgar convida Henrique para voltar a Ribalta. Nath sugere que Sol cante uma música de Pedro na televisão. Juvenal avisa a Edgar que encontrou o carro do advogado. Jade cobra à vista uma casa no meio da mata. Cobra e Jade decidem se abrigar na casa abandonada. Pedro lamenta com Karina sobre seu futuro na música. Duca afirma a Gael que Cobra lutou de verdade. Germano desconfia de Lobão e questiona a Nath sobre seu suposto namorado. Quitéria se preocupa com seu filho. Todos se preparam para ver a participação de Sol no programa Altas Horas. Os capangas de Edgar procuram por Jade e Cobra. Bom gente, esse foi o resumo do que vai acontecer nessa semana. A novela amanece a um sonho. Se você gostou, já se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer. E aí E aí E aí E aí